Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal E estamos novamente com a nossa gameplay de Outlast aqui, vamos continuar daquela parte dos corpos empilhados Pra quem não assistiu o último vídeo e pra quem, tipo, ainda não acompanhou essa série Mano, assista desde o começo, tá aí a playlist, acho que tem um izinho aí em cima, você clica E mano, assiste todos os vídeos porque é bem engraçado aí, bem legal, tomar susto é tenso demais Então vamos lá, eu acho que a gente tá na parte 9 ou 10 já Vamos dar um continuar aqui porque a gente parou naquela parte dos corpos lá Tudo louco, tudo montoeira que eu caí lá e a bagaceira doida que vocês já sabem, né? Então vamos lá começar o episódio aqui, a continuação, sei lá como que se diz Beleza, estamos aqui nos corpos empilhados Eu nem lembro mais o meu objetivo, cara, deixa eu ver o meu objetivo Objetivo, encontre um caminho alternativo para os chuveiros Demorou então, galera, vamos ter que ir pro chuveiro Mano do céu Tem um cagaço dessa droga, véi Tô vendo se não tem nada aqui, nem uma pilha, mano Eu precisava de uma pilha, né? Era bom ter uma pilha Eu só não gosto de encontrar os bichos que me batem Porque daí eu morro e eu acho isso chato Eu acho que eu já vim nessa Opa, eu ouvi voz É o ogro, se esconde embora da cama Ah, meu Deus, ele tá aqui Ó a corrente vindo, raspando no chão Pior que eu vou acabar com a minha pilha, véi Ah, meu Jesus, ele tá ali Vou dar zoom Gordo feio, vai embora Desculpa a gente chamar ele de gordo, galera Mas é só pra dar um apelido pra ele Não tenho nada contra Beleza, galera Vamos tentar ir no agachado, mano Talvez ele não me vê Maldição Ah, ele tá vindo pra cá Calma Vamos entrar aqui debaixo Vai, vai, vai Matheus, entra debaixo Não tô conseguindo entrar Ah, entrei Meu Deus do céu Que desespero Vai embora, vai embora, vai embora Chorra, pariga Nossa, galera Já começa assim, já, mano Será que eu saio? Eu acho que eu vou sair, vou sair Eu preciso recarregar a minha pilha Calma Ah, ele tá vindo Eu vou ficar aqui no cantinho Deixa eu recarregar Não me vê, por favor Grandão Vai embora, vai embora, vai embora Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui Vamos tentar subir a escada agachado Eu acho que a gente tem que subir Ai, meu Deus Não faz barulho Vai, Matheus Não vou olhar pra trás Não vou, não vou, não vou Meu Deus Essa porta tem que abrir Pelo amor de Deus Abre, abre, abre Não abre, não abre Tá, vamos voltar aqui Rápido Matheus, ele tá lá embaixo Vamos, galera A gente consegue Deixa eu ver essa porta Se tem alguma coisa Trancado também Beleza Galera, eu vou andar abaixado assim Ele tá subindo Ai, meu Deus Parece que ele tá subindo Não Não, ele tá aí embaixo O que é isso? Ele ouviu eu? Ele tá debaixo da cama Ele tá debaixo da cama Eu não sei se ele tá aqui Acho que ele ouviu meu passo Meu Deus Acho que ele foi embora, pessoal Vamos continuar aqui o caminho Não, ele voltou a andar, velho Maldição Será que ele subiu a escada? Vou dar uma espiada Acho que ele tá subindo Eu tô ouvindo barulho Vou pular aqui Vou pro outro lado Vou pro outro lado, galera Eu vou em pé mesmo Deixa eu ver se abre aqui Não abre Tá, tá Vamos contornar Vamos contornar Deixa eu dar um zoom aqui Pra ver se tem alguma coisa Tá, tem obstáculo Vambora, vambora E aí tem que recarregar Carrega Ai, ele fez barulho Ai, ele tá na porta Corre Matheus, corre Vai, vai, passa Ah Não, não Socorro, Jesus Será que é pra cá? Nem sei, mano Vamos Vamos pra cá Ai Meu Deus Um cara Filho da mãe, velho Que susto, maldito Nossa Meu coração O que isso? Tem um corpo aqui, velho Acho que aqui não tem mais perigo Parou as músicas Tá, a gente tem que encontrar uma saída, galera Eu queria achar a pilha também, né Só tem louco aqui, mano Meu Deus do céu Tá, vamos subir aqui, então Que eu acho que é pra subir Caraca Enfermeira Vou precisar de ajuda Para me limpar Vixe Eu não consigo subir aqui, mano Tá, vamos ver aqui Dar a volta Ai Não, não Filho da mãe Obrigado por me salvar, amigão Gosto de você Caraca, velho Deixa eu ver se tem pilha aqui, galera Não tem pilha Nossa, velho Que maldito Esse cara Tá começando a dar mais sustos Esse jogo Qual experimento? Os mortos fariam com os vivos Te dou uma dica Ainda está acontecendo Para saltar Movas para frente Barra de espaço Ah, não Vou cair de novo Não, boa Consegui pular Tá meio escuro aqui, galera Mas eu não vou gastar mais pilha Vamos abrir aqui 1999 de janeiro Achei uma nota Eita, prelo O cara tá debaixo da cama Tá, peguei a nota Vamos ver aqui ela rapidinho Documento, no caso Obituário Se vocês quiserem ler Pausa o vídeo aí, galera Eu não vou ficar lendo, não Mas tá falando alguma história Do jogo aí e tal Ticacatica Nota Já vi tudo Então, ok É Vamos encontrar um caminho Para o chuveiro Então é isso Agora eu não sei se eu subo Ou eu sigo aqui Eu vou olhar aqui Vai que tem pilha Eita, um elevador Tá, não funciona Vamos ver essa porta Fechada Ok, vamos subir Meu Deus do céu Tá escuro, hein Vou dar uma ligadinha Vamos ver se... Ai, tem um cara aqui Caraca, que susto Beleza Beleza Vamos achar pilha Não tem pilha, cara Em nenhum lugar, mano Pelo amor Eu preciso de pilha Deixa eu ver aqui Também não tem pilha Acho que tem que passar aqui Ah, o cara Que é atrás de mim Vou pra cá Que susto Achei que o cara Ia me bater, mano Ai, ai, ai Alguém me pegou Que merda Sai Meu Deus Ai, tá muito escuro Luz Beleza Ah, não Eu vou voltar Calma, calma Entra de novo Aí Caraca Não tem uma pilha aqui Véi Outro doido Vai me assustar, né Tá, não me assustou Ok Ó, quando eu começo a respirar forte É porque vai vir merda, mano Minha respiração começa a mudar Aí eu não tô gostando Será que eu tenho que descer aqui, véi? Deixa eu olhar aqui Galera, eu tô olhando as coisas Pra mim ver se eu acho pilha, mano Porque... Aqui, uma pilha Boa Só uma também Que droga, mano Tá, aqui é fechado Vamos ter que descer lá, mano Vamos lá, vamos lá Pula aqui Meu Deus do céu E agora? Qual o caminho seguir? Ah, o chuveiro está aqui Eu fiz uma anotação Eu vou pra cá Pra ver se tem alguma coisa Pilha, sei lá Que eu acho que o objetivo É ir pro outro lado Ok, tá fechado Ai, meu Deus Não tem nada aqui Só armário pra se esconder Beleza Vamos voltar, então Vamos ver aqui Nossa, véi Deixa eu ver a minha anotação Que eu fiz A palavra wallrider Está por todo lugar É wallrider? Wallrider? Sei lá como é que fala Wallrider? Não sei Está por todo lugar Murkoff estava fazendo Um experimento aqui Chamado projeto wallrider Mas os pacientes falam Sobre o Wallrider como se fosse Algum tipo de presença física Um espírito ou um demônio Alguma coisa que eles encontraram Na montanha Eu consideraria como um delírio esquizofrênico Mas eu acabei de ver algo Talvez Talvez tenha sido uma falha na câmera Ou não Talvez o lugar esteja mexendo comigo Então ele está falando que está vendo coisa Eu não sei se Eu não vi nada, aparentemente Eu não reparei Mas sendo que teve uma hora Que eu acho que eu vi Tipo uns fantasmas Baguio estranho Caraca Eu estou com medo disso aqui Vamos seguir aqui Galera Está escuro Eu vou ligar a lanterna Para ver se eu acho pilha Se a minha pilha acabar Mano Eu não vou recarregar Eu vou tentar ficar usando só O baguizinho Sem Sem carregar Aqui uma pilha Obrigado Meu Deus Uma pilha Boa galera E agora temos mais um buraco Maldito Caraca Eu estou indo para o fundo Aqui do negócio Beleza Onde eu estou indo Estou descendo Lá para o subsolo Ih Acabou a bateria Vou ter que recarregar Vai ficar muito escuro Para vocês enxergarem Nossa Olha esse barulho De morte De sei lá o que Novo objetivo Encontre o caminho Para os esgotos Ok Aqui não tem nada Vamos correr aqui rapidinho Para ir mais rápido Tá Aqui está claro Vou desligar o infravermelho Estou com medo Estou com medo De vir alguém Beleza Aqui olhando Não tem nada Então vamos para cá Ixi Não tem nada também Eita pilha Tem um corpo aqui Nossa que estranho Ah tá Acho que dá para a gente Entrar pelo buraco Aqui não dá Não Ok Vamos entrar pelo buraco Aqui Meu Deus do céu Que medo de aparecer Alguma coisa No final do túnel Jesus Calma Matheus Eita Eu vi passando Um negócio Preto É os fantasmas Ah Tem fantasma No jogo Oh my gosh Opa Ouvi barulho Barulho no cano Sei lá onde que é Uma nota Beleza Vamos pegar a nota Ai meu Deus do céu Galera Beleza Peguei a anotação Estou aqui no túnel Eu vou terminar esse vídeo Por aqui mano Para não ficar um vídeo Tão grande No próximo episódio A gente continua então Vamos ver a anotação aqui É não Não é anotação É documento Falei errado Tá Evangelho da areia Este Deus é real Fantasmas Aí ó Espíritos loucura Nós éramos ignorantes É mano Vai ter espírito agora Nesse negócio Evangelho da areia Doideira Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Para não perder os próximos vídeos Beleza É nós Tamo junto Vou salvar e sair aqui Like Valeu Falou E fui Compartilha com os amigos É nós Valeu E aí Obrigado.